Música Começou ontem e segue até sexta-feira, amanhã, o terceiro Fórum Mostra. Realizado aqui no Itaú Cultural, o evento gratuito promove debates e conversas sobre mercado, política e criação audiovisual. Nós estamos num momento muito crucial, uma idade de ouro no cinema brasileiro, mas tudo está sob uma grande ameaça. Um governo federal que não tem nenhum apreço pelo campo da cultura, principalmente quando se trata de uma produção que o critica ou quando aborda temáticas que o presidente e seus secretários consideram uma temática que não poderia ser abordada. E aí, ao contrário de outros governos brasileiros, eu penso que desde o governo Itamar Franco, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, houve um respeito tremendo às liberdades democráticas. O cinema brasileiro e o audiovisual brasileiro são fortes porque nós temos uma história muito sólida, uma dramaturgia construída ao longo de décadas e décadas e décadas que foi encontrando relevância. Nada disso é facilmente desmontável. Quase 200 longas metragens produzidas num ano, isso é uma façanha para qualquer país do mundo, não apenas para o Brasil. O fato de estar ganhando muitos prêmios no exterior, atraindo a crítica, quer dizer, não é apenas nós orgulhosos do nosso cinema, mas o reconhecimento externo que esse cinema está tendo. Então, assim, é um momento muito importante para justamente a gente explicar, não só para a população em geral, que escuta tudo um pouco, muitas fake news muitas vezes, então a gente tem que falar qual é a verdade do setor, que aliás a verdade é ótima e maravilhosa, a gente nunca teve num momento tão bom e tão importante, como também explicar para uma parte do governo que não entende, não reconhece a importância, o valor econômico do setor audiovisual e o valor simbólico do setor do audiovisual. Então é um momento importante para a gente falar. Nós somos uma atividade cultural e econômica de imensa relevância no país. Ninguém vai nos convencer ao contrário, é preciso repetir isso sem parar. Não diga que eu sou irrelevante, porque eu não sou. Este ano, oito coproduções do Canal Brasil participam da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Tudo que aconteceu desde os anos 50, que eu pude testemunhar, eu participei de muita coisa por dentro, por dentro mesmo. Finalmente a história de um dos nossos mais importantes cineastas está virando filme. O Luiz Carlos tem uma história impressionante, não só uma história de vida, como a história dele que se confunde com a história do cinema brasileiro, e a dedicação dele ao cinema, e o trabalho de uma vida mesmo dedicada completamente ao cinema brasileiro, uma participação ativa e direta com cada momento do cinema brasileiro dos anos 60 até hoje. O filme é totalmente narrado na primeira pessoa, ou seja, é a história do Barreto contada por ele mesmo. Eu diria que 95% do filme são filmes produzidos por ele e fotografias tiradas por ele. Mas na verdade, apenas um discípulo de Lucie Barreto. Eu acho que é uma homenagem bonita, né? Ele pode até participar, pode participar. Ele e Lucie, né? Porque é um documentário barretão, mas no Barretão a gente aproveita aí para ter a Barretinha também. São os dois, né? É um documentário para o Barretão, mas ela é como se fosse ele, né? Eles são uma coisa só, né? E isso está muito claro no documentário. Eu acho que os dois estão muito felizes com o resultado. Aquamovie é outra co-produção do Canal Brasil que está participando da moça. Se no área do movie era uma coisa da falta, esse é do excesso, uma utopia do excesso da água. E sobretudo um filme de amor, um filme de afeto, de reconstrução do afeto. Você coloca uma criança, uma adolescente como protagonista da história, é isso? Isso, os protagonistas são a Alessandra Negrini, que é a mãe do Antônio Haddad, que faz o Cícero. São os dois dentro de um carro. Embarco numa aventura que começa aqui em São Paulo, como o filme está começando hoje na mostra. E vão bater no sertão de Pernambuco, no polígono da maconha, cruza com o índio, com o político corrupto, com o que está acontecendo no Brasil. É um filme de aventura, de amor. Meu personagem é o Cícero. E ele passa por diversas situações envolvendo a morte do pai, envolvendo o reconciliamento com a mãe. E nessas tem muito sofrimento, muita dor e muito aprendizado, muito carinho. É um filme lindo, eu sou suspeito, mas eu gostei muito do desenvolvimento que meu personagem acabou tomando naturalmente. E vai ser um prazer vocês conseguirem vir. E vai ser um prazer vocês conseguirem vir.